Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 11. A lição tem como tema missões e a igreja perseguida. O textuário está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e está escrito assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, depois Atos, capítulo 8, versículos 1 a 4. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos saindo da lição de número 10, falamos aí da janela 1040. Quero até aproveitar e agradecer ao pastor Grimaldo, lá de Iapu, nosso missionário que esteve um bom tempo em Cabo Verde, na África, contribuiu muito para essa lição. E nós estamos falando hoje, professor, sobre missões e a igreja perseguida. Nós vamos dividir essa lição em duas etapas aqui primeiro, primeiramente. Nós vamos falar da igreja, como nasceu essa perseguição na igreja primitiva e essa perseguição hoje nos dias atuais. É sempre bom lembrar isso, né, professor? É, a igreja, desde a sua fundação, ela sofre perseguições externas. E as profecias já falavam disso e o próprio Senhor Jesus, né, no seu sermão mais importante, né, o sermão do monte, se é que a gente pode falar isso, né, no finalzinho lá do capítulo 5, ele fala de uma perseguição extrema, né, por causa de andar com ele, de amá-lo, de segui-lo. Seus seguidores seriam alvos de mentira, de intrigas, de calúnias, difamações e perseguições de todos os níveis. Então, a igreja, quando ele comissiona os seus primeiros discípulos, ele fala para eles, com todas as letras, né, que eles seriam mártires, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até com fins da terra. O termo ali, testemunhas, né, o grego é martírio, né, então eles seriam martirizados, eles seriam perseguidos ao ponto de serem martirizados por amor a Cristo e por pregar o evangelho de Cristo. Então, a perseguição faz parte da história da igreja e, assim, em algum nível, né, se você segue a Cristo, você será perseguido, né, em algum nível. É, as trevas jamais vão combinar com a luz, né, professor? Então, já começa aí a divergência aí, tem muita gente que pode falar, assim, de ideologia, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando de posicionamento. Uma vez que você, que eu, que nós, optamos em servir a Cristo, o mundo vai nos odiar. Esse é fato. Então, já começa aí. Bom, vamos lá, professor, nós temos muita coisa para falar nessa lição, e vamos dar sequência um pouco aqui no assunto da lição de semana passada, né, da janela 1040. Vimos aí, através do nosso missionário, a dificuldade que é fazer missão em um país distante, tem a questão cultural, tem uma série de fatores, né, monetária. O mundo quer o que o cristianismo tem de bom, né, mas não quer os cristãos no mundo. Então, há um esforço, né, de todo o sistema mundial, né, de todo o sistema, esse conjunto de coisas que regem o mundo, né, há um esforço para tirar a igreja de cena, para tirar o cristianismo do cenário. Então, no meio disso tudo, né, há os que acham que podem aproveitar o melhor da igreja sem a igreja presente, né, isso é impossível. As conquistas mais gloriosas da humanidade hoje, né, a gente pode falar de grandes conquistas científicas, de grandes conquistas políticas, né, A democracia, do jeito que a gente conhece hoje, né, é uma herança do cristianismo. Fala-se tanto dos gregos, mas olha o que era a democracia antes de Cristo e olha o que é a democracia depois da influência do cristianismo, né, na política e em todas as áreas da sociedade, né. Então, é por causa do cristianismo que nós não temos escravidão mais, pelo menos não, assim, explicitamente, né, é por causa do cristianismo que nós temos pessoas cuidando de pessoas, né, então, casas de misericórdia, orfanatos, asilos e coisas assim, né, é tudo influência do cristianismo no mundo. Não dá para ter essas coisas sem Cristo, né, porque é um legado do cristão, né, é um legado do cristianismo. E isso é muito sério, né. Ó, a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e missionários perseguidos que labutam a causa do Evangelho. É um número enorme, né, professor? Mais de 360 milhões de cristãos no mundo. E aqui cristãos não estão falando da igreja A, B ou C, de uma forma geral, né? Tem grupos extremistas aí que declaram que ficarão plenamente satisfeitos, em paz, felizes quando não houver mais cristãos judeus no mundo, né, o povo de Abraão, né, judeus e cristãos. E aí, o alvo é qualquer um que ande com Cristo, que professe a Cristo em qualquer sentido, né? Então, batistas, presbiterianos, católicos, cóptas, ortodoxos, ninguém escapa da mira, né? Falou que anda com Cristo, já está no alvo desses perseguidores aí, desses opressores, né? Então, a igreja, apesar disso, que é algo frequente na história da igreja, a igreja avança, a igreja sempre alcança novas frentes, né, e a igreja sempre conquista território inimigo, né, porque a igreja tem a força de Deus, a igreja tem o poder de Deus, a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus agindo, né, no meio dela, no meio da igreja. Então, a igreja, apesar dessa perseguição toda, ela avança, né? Verdade. E é bom sempre lembrar, professor, exatamente que quando se trata de perseguição, você já falou o ponto-chave da lição aí, que é tudo aquele que fala que anda com Cristo, né, que anda na luz, vai ter perseguição mesmo. Professor, nós vamos falar em três pontos aqui nesse primeiro bloco, a perseguição contra Estevão, o primeiro marcha, né, depois, o segundo, a igreja foi dispersa ou dispersada, e terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. A igreja nasceu em um contexto de perseguição, isso é fato, né, professor? Tem que discutir isso aí, né? É, a igreja primitiva, né, foi logo no começo do seu desenvolvimento, né, do seu crescimento, assim, explosivo, que ela já começou a sofrer perseguição ali. A gente vê, acho que é em Antioquia, né, que foi o primeiro, foram chamados de cristãos. Sim, sim. A gente vê que até pelo contexto ali, esse termo é um termo pejorativo. A intenção era, ó, aquilo ali parece muito com Cristo, né, vamos chamar ele de cristão, porque Cristo era escândalo, né, para os judeus, né, vergonha para os gregos. Então, qualquer um que olhasse para alguém que se identificasse com Cristo de algum jeito, era visto de forma pejorativa, e colocaram esse apelido aí, né, esse pessoal parece muito com aquele Cristo, aquele Jesus que teve aí um tempo atrás, e pensaram que estavam ofendendo. E é sempre assim, começa com ofensa, daqui a pouco começa com liberdade sendo cerceadas, daqui a pouco mentiras inventadas para aprisionar, para acorrentar esses cristãos, né, nós vimos todos os apóstolos, né, sem exceção de nenhum, todos sofreram perseguição ferrenha, né, foram aprisionados, acorrentados, assassinados, e tiveram suas reputações atacadas, e acusados de um monte de coisa, tudo porque amavam a Cristo e andavam com Cristo. E a igreja, depois deles, não foi diferente, né, nós vimos aí um grupo de pelo menos dez imperadores, né, romanos daquela época, de Nero para frente, a gente viu pelo menos uns dez aí, que o prazer deles era perturbar a igreja, o prazer deles era matar cristãos, perseguir cristãos. Bom, professor, isso começou com Estevam, né, em Atos capítulo 7, a gente vai ver essa história registrada, Estevam foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos, está em Atos 6, 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevam disputasse com eles a respeito das Escrituras. O discurso de Estevam foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Junto com essa perseguição aí, começou aí nesse discurso de Estevam em Atos 6 e depois culminou em Atos 7, nós vimos aí o posicionamento de Estevam, de qualquer cristão que se defender ou de que se portar de forma na luz e de que falar de Cristo, ele vai ser odiado pelo mundo mesmo. Isso é fato. É. A gente vê, falando de Estevam, o primeiro mártir, mas você vê até a história do apóstolo Paulo, é muito interessante nesse sentido, porque a princípio ele era um desses perseguidores. Ele estava no grupo de lá. E depois de um encontro com Jesus, depois de passar um tempo com Jesus, tendo revelações, visões do céu e coisas assim, ele passou para o lado de cá, começou a pregar o Evangelho e aí logo foi perseguido também. Aprisionado, apedrejado, chicoteado. Então, nada disso parou a igreja. Isso que é impressionante. A comunidade dos que creem, logo no começo da história da igreja, com tanta perseguição, continuava crescendo, permaneceu crescendo. E hoje, hoje a gente parece que vive uma realidade diferente nesse sentido, porque a perseguição não mudou, tem crentes morrendo em todo o mundo hoje, principalmente nessa região que nós falamos na aula passada, na janela 1040. E assim, a igreja que não é perseguida, que não sente a perseguição na pele, porque há lugares onde se tem liberdade de culto, liberdade de proclamar fé tranquilamente. Então, há sofrimento, há perseguição, mas comparado com gente que é degolado porque serve a Cristo, isso tem sido relembrado recentemente, por causa dos eventos últimos lá na Terra Santa, tem sido relembrado aquele episódio dos cristãos cóptas. não sei se o senhor lembra, os cóptas são uma igreja que já foi muito mais ligada à igreja católica, mas tem uma liturgia bem parecida e são cóptas, porque vem dessa tradição e aí eles foram feitas lives na época e eles foram degolados numa praia e a água que vinha com as ondas ela foi toda manchada com o sangue deles e isso foi transmitido ao vivo na época, isso causou comoção no mundo inteiro e de lá pra cá isso aí só aumentou, essa perseguição ganhou novos níveis e assim e a igreja que está tranquila parece que não está atenta a isso porque não está preocupada em dar suporte a esses que estão sendo perseguidos não está preocupada em emparelhar os escudos com eles em emparelhar os ombros e dar a eles os ombros de suporte para que eles permaneçam firmes em Cristo mas parece que a preocupação é outra crescer em massa mudar a liturgia para que as massas venham e a preocupação é essa parece e a coisa tem ganhado esses vultos de um cristianismo que cada vez menos se parece com o evangelho que a gente encontra na escritura realidade muito triste mas é isso bom professor seguindo o gancho que você está falando vamos falar mais dois tópicos a igreja foi dispersada e a perseguição cristã é a realidade e a gente encerra esse primeiro bloco aqui como consequência do episódio ocorrido com estevam uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a judéia e samaria todavia à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares eles anunciavam a palavra de Deus podemos notar portanto que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século 21 e ainda de forma geral nós estamos falando agora da perseguição cristã realidade podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar oprimir dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir torturar e ou executar pessoas com base em diferenças éticas políticas e religiosas então nós vemos aqui o seguinte professor que com esse episódio de Estevão desencadeou uma série de perseguições nessa época que os imperadores já eram bem sanguíneos ou sanguinários e gostavam mesmo de os cristãos eram motivo de escarne motivo de zombaria de brincadeiras dos coliseus cheios dos jogos romanos dos gladiadores etc etc então com isso os imperadores resolveu a caçar os cristãos então os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e ir para diversas partes do mundo e essa perseguição parece que está até hoje professor não aqui em Caratinga não aqui no Brasil em Minas de uma forma maciça generalizada igual está em outros países assim como no mundo árabe a gente vê na era apostólica ainda começou a perseguição ela veio de grupos diferentes é um grupo gnóstico atacando é um grupo de irmãos até parentes judeus atacando e aí isso vai ganhando proporção e agora o império está atacando e aí isso chega até o ponto de no governo de Nero ele começar uma perseguição tão severa que acaba incendiando Roma e culpando os cristãos e acaba uma narrativa mentirosa isso não é de hoje isso acontece hoje também com mais frequência do que naquela época mas você vê como que isso é antigo eles criam as crises lá criam os problemas e culpam alguém aí foi o que Nero fez culpou os cristãos e o mundo da época passou a odiar os cristãos é gente que queima cidades é gente que bebe sangue é gente que come carne humana e assim isso tudo foram propagandas mentiras contadas por esses perseguidores que acabou ganhando o imaginário popular e pessoas odiavam cristãos por mentiras que eram faladas a respeito dos cristãos Jesus mesmo já tinha predito isso Mateus 5 a partir do verso 11 e lá no finalzinho verso 44 ele fala desse tipo de perseguição e aí depois de Nero isso ganhou proporções gigantescas a gente vê a igreja de Esmirna citada lá em Apocalipse 2 verso 9 verso 13 fala de um tal culto a imperador provavelmente e assim desde essa época os imperadores a igreja passou a ser perseguida pelo Estado pelo poder político e isso não mudou isso é realidade até hoje há nações a gente viu semana passada há nações que tem leis que proíbem professar a fé cristã e tem leis até mais severas de prisão de tortura e de até morte por alguém se declarar cristão passa por esses percalços todos aí e assim a gente precisa orar a gente precisa continuar avançando e precisa se conscientizar que o nosso papel não pode ser só ficar no nosso culto tranquilo enquanto isso acontece enquanto tem um cristão sendo perseguido no mundo aí a gente não pode ficar tão acomodado tão sossegado assim é uma realidade que precisa ser falada em nosso meio tanto é que a gente vai falar disso muito no segundo bloco professor que é a perseguição cristã na atualidade isso é uma realidade dá uma segurada aí nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já já com a segunda parte dessa lição extraordinária não sai daí que voltamos já já seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Música 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 Olá queridos, estamos de volta com o seu ADERC TV E hoje nós estamos falando da lição de número 11 Nessa lição nós estamos trabalhando missões e a igreja perseguida Interessante professor Joás, nós encerramos aqui o primeiro bloco Falando que a igreja nasceu de um contexto de perseguição Agora nesse capítulo 2 aqui a gente vai falar que a perseguição cristã É uma realidade nessa atualidade Então nós vamos falar primeiro Em muitos lugares ser cristão é perigoso, que é o ponto 1 Depois o ponto 2 Coreia do Norte é a nação mais fechada ao evangelho Para muitas pessoas no mundo atual Se converter e proclamar a fé em Jesus Significa receber uma oposição sistemática Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens Bem como os direitos básicos Infelizmente em muitos lugares o exílio, a prisão, a tortura, a multidão e a morte A mutilação e a morte Fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários Por isso deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade de desfrutarmos ainda em nosso país E ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos Que buscam solitariamente enfraquecer a influência da igreja Em nome de uma verniz de neutralidade religiosa E o ponto 2, deixa eu ler aqui para a gente já sintetizar aqui Coreia do Norte é a nação mais fechada ao evangelho Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas Em primeiro lugar em perseguição mundial é a Coreia do Norte Ela é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início desse século Nesses últimos anos o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome É um quadro desastroso e ao mesmo tempo a perseguição religiosa é extrema Infelizmente a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação Tendo o cristão sob intensa e horrorosa tortura Você já imaginou uma igreja na Coreia do Norte, professor? Assim, nós vivendo na Coreia do Norte? Já pensou? Não pode nem parecer cristão Se alguém pensar que você é cristão Aí a coisa fica complicada para a vida do sujeito, para a família Então é difícil de imaginar, difícil de pensar Uma vida onde você tem que esconder que é cristão é complicado Mas é uma realidade que muitos vivem E assim, muitos não aguentam esconder Porque não dá muito para esconder mesmo E aí acabam sofrendo por isso E assim, é lamentável Lamentável Depois do que a gente viu em toda a história Desde o ano 60, 64 Com Nero Até a era das trevas Cristãos lutando contra cristãos E coisas desse tipo Imaginar que hoje Tem nações desse tipo, desse jeito É muito esquisito Assim, eu acho que ninguém devia ser Perseguido por ser justo Ninguém devia ter seus direitos tomados Por ser alguém justo, honesto E é isso que todo cristão deve ser Então Mas isso também é bíblico O injusto, o ímpio Sempre perseguirá o justo O piedoso E o cristão O cristão deve ser alguém Que tem uma vida assim Uma vida de piedade Uma vida de justiça E aí a perseguição É certeira Eu comecei a falar da Coreia do Norte Aqui, professor Até a ordem dos fatores aqui Exatamente porque é o seguinte Que é o país mais fechado Segundo essa divulgação Da Missão Esportes Abertas E a gente conhece A Missão Esportes Abertas Há muitos anos Eu pelo menos conheço Há mais de 30 anos Que eu leio sobre a Missão Esportes Abertas Conheço sobre o irmão André O Fusquinha Meia Meia Entrando num país Cheio de Bíblia E a gente já sabe dessas histórias Há muito tempo Que a gente acompanha Mas, voltando aqui No ponto primeiro No ponto um Em muitos lugares Ser cristão é perigoso Nesses lugares, por exemplo Coreia do Norte Nós vimos aí O pastor falando de Cabo Verde Aquela janela 1040 Ser cristão hoje Significa perder Toda a liberdade Então eles vão Algumas vezes Vão ser expulsos da família Vão ser torturados Vão ser exilados Vão perder direito De estar em alguns lugares Abertamente Vão enfrentar até a morte Exílio Prisão Tortura Mutilação Uma série de fatores Aí Vivendo hoje no Brasil Com a liberdade religiosa Que a gente tem ainda No Brasil É quase que impossível A gente imaginar Um cenário desse, professor Mas quando a gente vai ler Os catacumbas de Roma Ou quando vai ler livros Da história da igreja Quando a gente vai ler livros E escutar missionários Que vivem nesses lugares Hoje A gente vê que a situação É muito mais séria Do que a gente pode imaginar E historicamente falando As opções que se apresentam Para uma não perseguição Não são boas Você vê A gente estava falando Sobre Sobre A quantidade de imperadores De Nero De Nero Até o ano 300 305 Mais ou menos Acho que é domiciliano Os cristãos foram Extremamente perseguidos E aí Chega Constantino Faz Ver que Roma Estava Estava Assim Perdendo espaço Perdendo lugar Perdendo cultura E Fala que teve uma visão E começa A Falar um discurso Parecido com o discurso cristão E faz alianças Com o clero E chama a igreja Para perto E o Estado E a igreja Se juntam E aí A perseguição acabou Só que isso Trouxe estragos Que se alastraram Por séculos E nós estamos vendo Até hoje Muitos desses estragos A igreja foi se dividindo 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 E hoje tem essa quantidade Enorme De grupos Dizendo que são cristãos E assim O prejuízo foi grande E assim Depois dele Veio o apóstata Juliano E começou a perseguir de novo Foi só Foi só O Constantino dormir Foi só assumir outro Que a perseguição já voltou E ele não conseguiu mais Perseguir com tanta força Igual os Antigos Mas perseguiu a igreja E assim Olhar para hoje O senhor já falou O número aí 360 milhões De cristãos perseguidos A missão Portas Abertas Era uma missão Que Não É uma missão Que assim Se declarava De apoio Aos cristãos Sofredores A igreja sofredora Mas até essa Nomenclatura mudou Porque a igreja O sofrimento Ele é visto Assim Com muitos Prismas E assim Pode se chamar Muita coisa De sofrimento Então cristão Sofre Em todo lugar E aí eles mudaram Essa nomenclatura Agora é uma missão Servindo a igreja Perseguida E aí é uma realidade Que muitos Nem sequer imaginam Você imagina O senhor O senhor O senhor está vivendo Em um lugar Onde Você tem que esconder Sua fé Mas Uma postura ou outra Uma fala ou outra Uma atitude ou outra Acaba escapando E aí descobrem E aí descobrem Que o senhor É cristão Aí o estado Vai te prender Vai tomar Suas crianças Eles não vão ser Mais considerados Seus filhos Agora eles são Propriedade Do estado O estado faz Delas O que quiser E assim Pode chegar Até A ser assassinado Pode ser até Condenado A morte Por ser cristão É algo que a gente Nem imagina Do lado de cá Com tanta liberdade Que a gente tem Verdade Mas é real professor Acontece E nós não estamos falando De um bullying Nós estamos falando De uma perseguição mesmo Acontece Com esse grupo aí 360 milhões De cristãos Passam por isso Por esse tipo De aflição Mas pra gente fechar Aqui a nossa lição Tem uma lista aí Da missão Esportes abertos Que vem falando aí Os países mais perigosos Assim em relação A perseguição E pra gente fechar Professor É o capítulo terceiro Aqui né Como ajudar A igreja perseguida Nós temos aqui Três subtópicos Primeiro Conhecer a gravidade Da situação Segundo Orar por essa igreja Perseguida E terceiro Se envolver Com a causa Da igreja perseguida Bom professor O primeiro ponto aqui É conhecer a gravidade É bem provável Que tem muitos cristãos Que nem conhecem Ou não sabem Da realidade da igreja Hoje Quando se fala Da igreja perseguida Eu não estou falando Aqui da igreja Assembleia de Deus A igreja de Deus Amor Metodistas Não Estou falando Da igreja de Cristo A igreja Vamos falar assim Espalhada pelos quatro cantos Dessa terra Tem que conhecer Essa gravidade Em que sentido Será que alguém Já conversou Com a igreja Ou com algum irmão É fácil É só procurar Alguns jovens Que são jocumeiros E nós podemos citar Até muitos Que estão Próximos de nós Que conhecem Que conhecem O que é essa missão Em lugares Assim É só procurar Missões Como a Vem Brasil Pastor Carlos José E outros pastores Que é um outro Pode procurar O pastor Silvin No Vale do Aço Hoje Que ficou muito tempo Em Guiné-Bissau Pode ligar Para o pastor Filipe Que está hoje Em Porto Príncipe Pastor Giovanni Aqui da nossa Cidade de Caratinho Doutor Giovanni México Que tem um trabalho Muito sólido Muito forte Na África Pastor Jander Pastor Briano É líder Desse trabalho Aí Pastor Briano De piedade Sim Está fácil De pegar Essas informações Eu acho Se a gente sentar Uma hora Tomar um café Com esse pessoal E perguntar Para eles A realidade da igreja Nós vamos mudar Completamente A nossa visão Com relação A igreja lá fora E assim A gente já tem falado Desde o começo Desse trimestre Sobre a tal Da conscientização A gente vive tempos Que os crentes Precisam ser conscientizados Do seu papel E assim Isso inclui Falar sobre A realidade missionária A realidade Que os missionários Têm enfrentado Ao redor do mundo E assim A Portas Abertas Tem Desde quando Romário Brilhava ainda 1989 O DIP O Domingo Da Igreja Perseguida Acontece Desde essa época Todo ano Um domingo Depois Do Pentecoste Acontece Todo ano E assim A igreja Do Brasil todo E aonde tem A missão Portas Abertas Atuando Para esse domingo Para falar Sobre os cristãos Perseguidos Para analisar A lista Sempre faz Uma lista De 50 Países Onde há Maior perseguição E aí Alvos de oração Nome dos missionários Um domingo Se envolver De forma Mais efetiva No trabalho Missionário E precisa Né professor Precisa Bom Para a gente Fechar aqui Esses dois Tópicos Aqui Professor Bem rapidinho Nós devemos Orar Pela igreja Perseguido Uma vez Que nós Conhecemos A situação E também Envolver Com essa Causa Da igreja Bom Orar Todo mundo Sabe Que precisa Orar Né professor A gente Talvez Só não ora Mas que sabe Que precisa Orar A gente sabe Agora Vamos dar Algumas formas De a gente Envolver Vamos dar Alguns caminhos Algumas dicas De como se envolver Com a causa Da igreja Perseguida No quesito Oração Mesmo É algo Muito poderoso Né Porque A gente A gente Vê um Princípio bíblico É Amóis 3 Verso 3 Que é o Princípio Do acordo E é um Princípio Muito forte Em toda Escritura E Assim É algo Que o próprio Deus Ele Estabelece Na sua Revelação Na escritura Que Quando As pessoas Estão em acordo Quando há um Grupo em acordo A gente Viu isso Até Para o bem Ou para o mal A gente Viu isso Em Babel A torre de Babel Para o bem Ou para o mal O acordo É algo Poderoso Sim Então A igreja De Cristo No mundo Ela pode Orar em acordo Em favor Dos missionários Então Colocar alvos De oração Nós temos Nós temos aí 15 missionários Na Índia E cada Cada um Cada um Desses Tem uma Necessidade Específica Tem Uma luta Em alguma Área Específica E assim A igreja Se envolver Em acordo A igreja Toda orando Naquele alvo De oração Com certeza Algo vai mover Lá na Índia Em favor Desses missionários Então Esses lugares Onde há muita Perseguição É Índia Camboja Cabo Verde Guiné-Bissau Nigéria Alvos de oração Começando por aí Pela perseguição Pedindo a Deus Livramento De Boko Haram De Ramais Dessa turma aí Que gosta De degolar bebês Coisas desse tipo Pedindo Que Deus livre Os cristãos Livre os missionários Dessa gente Desse tipo De fúria E Deus Aprisione O inimigo Onde ele está Atuando desse jeito Dessa maneira Então são alvos Bem Prementes Hoje Bem urgentes Que a igreja Precisa entrar em acordo E Clamar Com mais Veemência Clamar Constantemente Para que Deus Mova Em favor Desses irmãos Que estão sendo perseguidos É professor Só para a gente Finalizar a nossa lição A gente viu aí Então sobre Essa questão da igreja Que é uma realidade A igreja nasceu Num contexto de perseguição E Jesus falou Usando o apóstolo João Que qualquer um Que ama o mundo O amor do pai Não está nele A igreja Não pode haver Essa mistura A perseguição Hoje Ela é real Ela é verdadeira E também Nós temos como ajudar Primeiro Conhecendo essa gravidade Enviando um valor monetário Né professor Que a escassez Em lugares assim É enorme Eu lembrei aqui Do pastor Grimaldo Falando que um dia Ele precisou De uma caixa d'água 50 reais Para suprir uma família Lá Uma caixa d'água Um valor de Não é a caixa d'água em si Não É a água Para depositar na caixa d'água 50 reais Dois sacos de arroz 50 reais 50 reais Dois sacos de arroz Com essa inflação Que nós estamos hoje E a igreja precisa Envolvendo isso aí Orando Contribuindo Jejuando Buscando de Deus Um recurso E sentindo a dor Do próximo A empatia E nós estamos vendo Igreja muito aquém Disse aqui Vem professor Será que não é hora Da igreja despertar Para esse momento É Fica aí a nossa Recomendação Né Alguma observação Professor O sinopse do tópico 2 e 3 aqui Em muitos lugares Ser cristão é perigoso Como na Coreia do Norte A nação mais fechada Do evangelho E a sinopse do capítulo 3 Podemos ajudar A igreja perseguida Conhecendo a situação Orando pela igreja E se envolvendo Com a sua causa É isso A gente tem muitas formas De se envolver Na obra missionária E a gente só não pode Ficar parado De jeito nenhum Então vamos nos envolver Na obra missionária É isso aí Obrigado professor Por hoje Deus te abençoe Ficamos por aqui Com mais esse comentário Da lição Te convidamos a estar Presencialmente conosco Em qualquer um Das nossas igrejas Assembleia de Deus Campo de Caratinga Espalhado aí Em todos os nossos municípios Próximos aqui Da cidade de Caratinga Nossa escola dominical Acontece todos os domingos De 8 às 10 da manhã E você é o nosso convidado De honra A estar conosco Em um desses eventos Deus te abençoe Ficamos por aqui E até a nossa próxima lição Permitindo Deus Até lá E um forte abraço 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 E um forte abraço